Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Então, olha, no vídeo de hoje eu venho trazendo o passo a passo da primeira sainha, né? Aqui, olha, do pano de prato da bonequinha Laura. Já tem a videoaula do barradinho, tá bom, pessoal? Já tá disponível aqui no canal a videoaula do barradinho, que vai formar, né, o conjuntinho juntamente com a sainha. Então, é isso aí, olha. Que coisa linda, né? Então, vou passar aqui pra vocês agora os materiais que a gente vai utilizar na videoaula de hoje. Então, vou estar utilizando na nossa aula de hoje os fios de polipropileno da princesa, tex 288, que é a grossa. Esse é o rosa fluorescente e o branco. E lembrando que vocês podem confeccionar em outro fio, tá? Na linha que você tiver, que você já goste de trabalhar, né? Por exemplo, na linha Anne, tá bom? Vai ficar muito lindo também. Muitas amigas deixam até nos comentários. Ah, eu posso fazer na linha Anne? Claro que pode, vai ficar lindo também. Aí, vou precisar, olha, de um lacinho. Esse lacinho aqui, ó, tem a videoaula aqui no canal. Vou deixar o link da videoaula do lacinho, tá bom? Pra ajudar os que estão chegando agora aqui no canal. Aí, eu vou deixar o link da videoaula do lacinho fixado no primeiro comentário desse vídeo, tá? Lacinho. Uma pérola número 6. Isso aqui é um rosinha bem clarinho. Aí, vou tá confeccionando a minha sainha na agulha de crochê número 1,75. Tesoura e isqueiro, né? Pra gente tá fazendo os arremates. E antes de começar aqui nossa aula, gostaria de pedir pra você deixar o seu like, né? O seu gostei no vídeo pra ajudar aí o crescimento do nosso canal, tá bom? E você também pode se inscrever aqui no canal, não vai pagar nada. Fica à vontade pra se inscrever, ativar o sininho das notificações no modo Todas. Dessa forma, você vai ser notificado toda vez que eu postar um trabalho novo, tá bom? Então, conto com vocês. E agora sim, né? Vamos lá iniciar nossa aula com fé em Deus. Então, inicio aqui, ó, fazendo uma volta completa no meu fio. Pego aqui, ó, o fio e passo aqui por dentro. Aí, eu formei aqui, ó, o nó inicial. E agora, trabalhar fazendo 14 correntinhas. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Fiz aqui as 14 correntinhas. Seguro aqui na última, faço mais três. Laço aqui, ó. Venho dentro da última correntinha que eu fiz, que foi a 14. Entro. E aqui eu faço um ponto alto. Aí, com as três, ó, as três correntinhas pra virar, já conta um ponto alto. Então, aqui, ó, dois pontos altos. E agora, é só trabalhar, ó, dentro de cada correntinha, fazendo um ponto alto. Até o finalzinho, a gente vai trabalhando assim, ó, dessa forma. Ponto alto dentro de cada correntinha. Então, fiz aqui, ó, ficou 15 pontos altos. Aí, vou iniciar a próxima carreira. Subo as três correntinhas. Aí, aqui, ó, no primeiro ponto alto, eu vou fazer mais um ponto alto, onde eu subi as três correntinhas, em cima do primeiro aqui da base. Ficou dois. Aí, nos outros, eu vou fazendo apenas um ponto alto sobre ponto alto. Aí, aqui, ó, no último, que, no caso, são as três correntinhas que a gente iniciou. Aqui, ó, na terceira correntinha, eu vou entrar. E aqui, eu vou fazer, olha, dois pontos altos. Então, ficamos aqui, ó, nessa carreira, com um total de 17 pontos altos. A primeira, 15. A segunda, 17. Inicio a próxima carreira fazendo três correntinhas. Próximo ponto alto, faço um ponto alto. Faço duas correntinhas. Colo aqui, um ponto alto, no próximo, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Duas correntinhas. Colo um. No próximo, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo um ponto alto. No próximo, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo um. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo um ponto alto. No próximo, faço um ponto alto. Aí, o outro ponto alto, faço lá dentro da terceira correntinha. onde a gente iniciou. Como fica? Aí, aqui a gente ficou com um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis conjuntinhos aqui, ó, de dois pontos altos. Então, agora, a gente vai trabalhar da seguinte forma. A gente vai trabalhar fazendo aumentos. Em cada bloquinho desse, a gente vai aumentar um ponto alto. Cada carreira, a gente aumenta um ponto alto. Então, vamos lá. Inicio aqui fazendo três correntinhas. Aí, logo no primeiro aqui, ó, eu entro e faço um ponto alto. No próximo, entro aqui, ó, em cima do ponto alto da base e aqui eu faço um ponto alto. Então, aqui ficamos com três pontos altos. Sempre vamos trabalhar fazendo duas correntinhas de um pra outro. Aí, próximo, grupinho aqui de dois. Entro no primeiro ponto alto, faço um ponto alto. Entro lá novamente e faço mais um ponto alto. Laço, entro aqui, ó, no próximo ponto alto. E faço mais um, ficando com três. Duas correntinhas. Dois, ó, no primeiro e um no segundo. Dois, ó, no segundo. Dois, ó, no segundo. Duas correntinhas. Dois, ó, no primeiro. Faço dois. No segundo, apenas um. Dois, ó, no primeiro. Faço um. Duas correntinhas. Primeiro ponto alto aqui, ó, faço dois. Aí, o outro eu faço aqui, ó, dentro da terceira correntinha aqui da carreira anterior. Então, aqui, ficamos com o aumento de três. Aí, o próximo agora vai ser com o aumento de quatro. Subo três, viro. Logo no primeiro, onde eu fiz as subidas três correntinhas, eu entro. Faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. Duas correntinhas. Venho aqui, ó, no primeiro, entro. Faço um ponto alto. Laço. Volto no primeiro novamente e faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto. E no terceiro, um ponto alto. Então, assim, a gente vai trabalhando por essa carreira e nas próximas também. Fazendo aumentos, né? Um aumento em cada um desses bloquinhos. Fácil, né? Bem fácil. Então, a gente, como eu falei, né? Trabalha cada carreira fazendo um aumento em cada bloquinho. E aí, a gente tá fazendo com quatro. A próxima com cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. A gente vai trabalhar até o aumento de doze pontos altos. Aí, eu vou adiantar aqui os meus, tá bom? Então, adiantar aqui. Quando eu terminar essa parte, né? Do aumento de doze pontos altos, aí eu volto aqui com vocês. Pra gente dar continuidade à próxima parte. Então, eu terminei aqui essa parte da sainha. Então, ficou... Contando daqui, pra última carreira, ficou uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Doze, onze carreiras. E ficou aqui um total de doze aumentos, tá? Doze pontos altos, melhor dizendo. Aqui foi com dois, com três, com quatro, com cinco, com seis, com sete, com oito, com nove, com dez, com onze e doze. Aí, agora, cortar. E já vou arrematar. Aqui, ó, do lado avesso. Prontinho. Agora, eu vou trabalhar com o fio branco. Vou emendar aqui, ó. Vou entrar aqui na terceira correntinha, onde eu iniciei a carreira. Vou passar aqui o fio. Introduzo novamente a agulha, onde eu prendi, pego o fio aqui, passo aqui pra frente e faço aqui um ponto baixo. Subo as três correntinhas pra iniciar a carreira, e aqui eu vou trabalhar fazendo ponto alto sobre ponto alto. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Três. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. E doze. Então, vai ser a mesma quantidade... Que a gente vai colocar de pontos altos, assim como foi nessa carreira anterior, vai ser nessa, tá? Não vai ter aumentos. Doze pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto, faço as duas correntinhas. Aí, é só continuar. Fazendo a mesma repetição, fazendo ponto alto sobre ponto alto. Doze pontos altos. Tá? Em cada parte dessa, vai ficar doze pontos altos. Aí, eu vou adiantar aqui essa carreira, em seguida eu volto. Assim, aí, quando chegar aqui, eu já vou finalizar também, tá? Cortar, arrematar. Pra aí, então, vir com vocês, pra gente passar pra parte do barradinho da saia, tá bom? Então, terminei aqui, olha, a parte da... Fazendo os pontos altos, né? Doze pontos altos em cada parte dessa, separados por duas correntinhas. Arrematei. Por trás, agora, iniciar a próxima parte, que vai ser o barrado da sainha. Aqui, eu vou trabalhar a primeira carreira do lado avesso da sainha, tá? Você veja aí direitinho, pra deixar do lado avesso. Aí, pegar aqui o meu fio rosa. Aí, aqui, ó, nesse primeiro ponto alto, quando eu terminei a carreira, eu vou entrar... Pra emendar o meu fio. Prendi. Passo aqui, ó, dou uma laçada. E agora, eu vou trabalhar aqui fazendo correntinhas. Então, olha, uma, duas, três, quatro correntinhas. Pulo aqui, ó, um, dois pontos altos, no terceiro eu entro. E prendo com ponto baixo. Quatro correntinhas, pulo dois, no terceiro eu entro, prendo com ponto baixo. Quatro correntinhas, pulo dois, no terceiro eu entro e prendo com ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou prender aqui, ó, no segundo ponto alto. Prendo, ó, prendo com ponto baixo. E sigo fazendo quatro correntinhas. Pulo dois, no terceiro eu entro e prendo com ponto baixo. Quatro correntinhas, pulo dois, no terceiro eu entro. Então, aqui sobrou um, né? Aqui sobrou dois. Aí, ó, novamente, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aí, aqui eu prendo no segundo ponto alto. Quatro correntinhas, pulo dois, pulo no terceiro. Quatro correntinhas, pulo dois, prendo aqui, ó, no terceiro. Quatro correntinhas, pulo um, dois, prendo aqui, ó, no terceiro. Quatro correntinhas, pulo dois, prendo com ponto baixo. Quatro correntinhas, pulo dois, prendo aqui, ó, no terceiro. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Prendo aqui, ó, nesse outro, já no segundo ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Pulo dois, no terceiro, prendo com ponto baixo. Quatro correntinhas, pulo dois, prendo no terceiro com ponto baixo. Quatro correntinhas, pulo dois, prendo aqui, ó, no terceiro com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aí aqui, ó, pra dar certinho, igual a gente iniciou lá, eu vou prender aqui, ó, no terceiro ponto alto. Prendo no terceiro, ó, pulei o primeiro, o segundo, geralmente a gente prende no segundo. Aí nesse último, a gente prende no terceiro ponto alto. Pra que aqui dê certo a contagem das outras correntinhas, ó. O espaço, né, ó, fiz quatro, pulo dois, no terceiro, prendo. Fiz quatro, pulo dois, no terceiro, prendo. Fez quatro, aqui, ó, no último, finalzinho, ó, entro e prendo aqui com ponto baixo. Aí, ó, deu certinho a primeira carreira do biquinho aqui da saia. É agora sim, eu vou virar do lado da frente. Aí aqui, ó, vou entrar aqui, ó, dentro da primeira correntinha, fazer um ponto baixíssimo. Venho na segunda, faço mais um ponto baixíssimo. Aí agora, continuo. Duas, três, quatro correntinhas, prendo, ó, na próxima com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas, prendo na próxima com ponto baixo. Laço aqui a minha agulha, aí vou trabalhar aqui, onde eu fiz seis correntinhas. Aí aqui eu vou fazer, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, e cinco, seis pontos altos. Fiz seis pontos altos, faço duas correntinhas, volto, ó, e aqui faço mais seis pontos altos. Dois, três, quatro, cinco, seis. Fiz os seis, venho aqui na próxima argolinha e prendo com ponto baixo. Faço quatro correntinhas, prendo na próxima com ponto baixo. Quatro correntinhas, prendo na próxima com ponto baixo. Chegamos na argolinha maior, vamos trabalhar novamente, olha, seis pontos altos. Quatro, cinco, seis. Seis pontos altos, duas correntinhas, e mais seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Fiz os seis, aí já prendo aqui, ó, na próxima argolinha com ponto baixo. E aí, fazer essa repetição por toda a volta. Uma, duas, três, quatro correntinhas, prendo no próximo com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas, prendo no próximo com ponto baixo. Lá, acho aqui a agulha. E agora, trabalhar na argolinha maior, fazendo os seis pontos altos. Dois, três, quatro, cinco, seis. Duas correntinhas, volta lá e faz mais seis. Duas correntinhas, três, quatro, cinco, seis. Vem aqui no próximo, a argolinha, ó, e prende com ponto baixo. Quatro, prende no próximo com ponto baixo. Próximo, prende com ponto baixo. E aí, só dá continuidade, trabalhando dessa forma aqui, ó. Então, cheguei aqui, olha, na última parte, fiz aqui seis, duas correntinhas, mais seis. Prendo aqui, ó, com ponto baixo. Quatro correntinhas, prendo na próxima argolinha, opa, por baixo. Com ponto baixo. Quatro correntinhas, venho aqui na última argolinha e prendo com ponto baixo. Aí, aqui eu vou cortar o fio, que agora eu vou trabalhar com o fio branco. Aí, aqui eu já arremato o meu fio do lado avesso. E agora, eu vou trabalhar com o fio branco. Aí, eu vou inundar aqui o fio aqui na primeira correntinha, aqui por baixo. Ó, laçada. Aí, introduzo novamente a agulha do fio branco. Agulha por baixo, ó, passo aqui e prendo aqui com ponto baixo. Aí, faço uma, duas, três, quatro correntinhas, prendo na próxima argolinha com ponto baixo. passo uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas, laço a minha agulha, venho aqui, ó, no meio, onde eu fiz as duas correntinhas, e aqui eu faço um leque. Três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos. Novamente, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas, prendo aqui, ó, na próxima argolinha com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas, laço a minha agulha aqui no meio, vou fazer um leque com três pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas, prendo aqui na próxima argolinha com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas, prendo aqui, ó, no meio, e aqui eu vou fazer um leque. Três pontos altos. Três, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas, prendo aqui na próxima argolinha com ponto baixo. Quatro correntinhas, prendo na próxima argolinha com ponto baixo. Aí, só fazer essa repetição, olha, até o final. Então, voltei aqui pra finalizar a carreira com vocês, ó, três, quatro, cinco, seis correntinhas, prendo aqui, ó, na argolinha com ponto baixo. Quatro correntinhas, ó, quatro correntinhas, prendo aqui na última argolinha com ponto baixo. Prontinho. Então, agora, só cortar, arrematar, porque agora, em seguida, né, eu vou tá fazendo a última carreira do biquinho da saia com fio rosa. Prontinho, olha, a lindeza, né, que tá ficando o biquinho da saia. Então, agora, a gente vai dar continuidade fazendo aqui agora a última carreira. Então, aqui eu já emendei o meu fio rosa dentro da argolinha. Agora, vou pegar aqui, vou fazer um ponto baixo, laço aqui a minha agulha e aqui eu vou trabalhar fazendo dez pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Laço aqui a minha agulha duas vezes, ó, venho aqui no meio do leque e aqui eu vou trabalhar fazendo um ponto alto duplo. Fiz aqui, ó, o ponto alto duplo, faço três correntinhas. Por trás do ponto alto duplo, faço dois pontos altos. Então, vou fazer essa repetição aqui por mais três vezes. Laço duas vezes a minha agulha, meio do leque, ponto alto duplo, três correntinhas. Dois pontos altos, laço duas vezes, meio do leque. Mais dois pontos altos. Ponto alto duplo. Três correntinhas e dois pontos altos. Então, aqui fiquei com quatro pétalas. Aqui no meio do leque. Agora, laço a agulha. Venho aqui, ó, por baixo dessa regola aqui com as seis correntinhas. E aqui eu vou trabalhar fazendo também dez pontos altos. quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez. Venho aqui, ó, por baixo dessa argolinha e prendo com ponto baixo. Laço a minha agulha. Novamente, eu vou repetir tudo que eu fiz aqui, ó, nesse primeiro. Faço os dez pontos altos aqui, ó, dentro da correntinha de seis, na argolinha de seis correntinhas. Cinco, seis, sete, oito, nove, e dez. Aí, agora, trabalhar aqui fazendo ponto alto duplo. Lacei aqui minha agulha duas vezes, venho aqui no meio do leque, faço aqui o ponto alto duplo. Então, faço três correntinhas e mais dois pontos altos. Novamente, duas laçadas, ponto alto duplo, três correntinhas. Mais dois pontos altos. Ponto alto duplo, três correntinhas. Dois pontos altos. Ponto alto duplo, três correntinhas. E dois pontos altos. Fiquei novamente com quatro. Agora, laço aqui a minha agulha, venho para esse espaço e aqui eu faço os dez pontos altos. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez. Já venho diretamente aqui, ó, para dentro da argolinha e prendo com um ponto baixo. Aí, eu vou dar continuidade trabalhando dessa forma por toda essa carreira, tá? Vai ficando assim. Olha só que lindeza esse detalhe aí, né? No barradinho da saia. Então, qualquer dúvida, você volta o vídeo para ver como é que faz, tá? Então, assim. Eu vou dar continuidade e em seguida eu volto para a gente finalizar. Então, cheguei aqui no finalzinho, ó, vou prender aqui, ó, o meu fio com ponto baixo. E agora, arrematar aqui o fio. Aqui do lado avesso eu arremato. Prontinho. Prontinho. Agora, eu vou trabalhar aqui com o fio branco. Vou fazer o detalhe aqui, ó, da cinturinha da sainha. Aqui, olha, eu vou entrar no primeiro ponto alto, em cima, pra passar aqui o fio e fazer a emenda. Aqui eu vou escondendo o fio por trás. Introduzo novamente onde eu prendi o fio, ó, passo, faço aqui um ponto baixo. Próximo, entro. Faço um ponto baixo. No próximo, entro. Ponto baixo. Na argolinha da correntinha que a gente fez o ponto alto, a gente vai entrando, trabalhando, ó, fazendo ponto baixo. Deixa eu desmanchar esse. Cheguei aqui no final. Pronto. Agora é só cortar e arrematar também. Pronto. Pronto. E agora, então, pra finalizar, olha, é só centralizar aqui o lacinho. Aqui, ó, no meio da sainha, do corte da sainha. Costurar o lacinho juntamente com a pérola, pra finalizar. Aí, eu vou fazer essa costurinha aqui, tá? Bem rapidinha. E já trazer a sainha finalizada no pano de prato, pra gente ver o resultado final. Então, pessoal, olha só o resultado final de como ficou a sainha no pano de prato da bonequinha. Olha só. Que lindeza. Então, pessoal, se vocês chegaram até aqui o final, se gostaram do vídeo, deixa o seu like, tá? Pra ajudar no crescimento do canal. Compartilha também com outras pessoas, tá bom? Então, agradeço a cada um de vocês por sempre estar aqui assistindo meus vídeos, estar comentando. Fico muito grata, muito feliz, com o carinho de vocês. E até o próximo vídeo, pessoal. Se Deus quiser.